Olá pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar um pouco sobre esse Flamengo que vai enfrentar o Vasco da Gama amanhã no Maracanã. Lembrando que o Flamengo tem como planejamento colocar o time principal nesse clássico contra o Vasco, em seguida, no jogo contra a Portuguesa. É um time bem, um time alternativo, claro, em virtude da preparação para a estreia do Flamengo, que é na terça-feira contra o Vélez Sarsfield. Eu vou trazer o vídeo com os pontos fracos, com os pontos fortes, eu acho que o conteúdo vai ficar bem completo e bem legal sobre essa estreia do Flamengo. Vamos para os recados? E também temos novidades. Deixe o seu like, não se esqueça de deixar a curtida nesse vídeo, ajuda muito ao canal, assim como a sua inscrição. Você ainda não conhece o canal? Inscreva-se no canal e eu conto sempre com você e seja muito bem-vindo. Estamos ativos, o grupo de membros. Finalmente o YouTube disponibilizou, então o pessoal que quiser tiver a disponibilidade, claro, de participar, de fazer parte desse grupo de membros, agora vocês já vão visualizar no Seja Membro. Tem um link, inclusive, aqui na descrição, para ter um atalho, para você cortar um caminho, então você dá uma olhadinha aqui. Independentemente de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês, a todos os inscritos, pelo apoio, pela confiança no meu trabalho. Aqui a gente fala, né, o jornalismo independente é um pouquinho da extensão do meu trabalho aqui no canal, então eu quero sempre contar com o apoio de vocês, já agradeço a confiança de todos vocês, a companhia nas lives. Obrigado, quem quiser ser membro, vocês serão sempre muito bem-vindos. Bom, vamos começar aqui, pessoal, a falar um pouco sobre esses onos jogadores, que forma o Flamengo poderá jogar. E tem uma questão que são bem opinativas, por quê? Usam o jogo contra o Vasco clássico para tentar reproduzir, simular o que poderá acontecer em virtude do Flamengo, obviamente, porque o Vélez e o Vasco são meio diferentes para a estreia. Então, no caso, vocês utilizariam os mesmos 11 jogadores que vão a campo contra o Vélez, usaria contra o Vasco para tentar dar mais entrosamento, para tentar simular algumas questões. Por quê? O Rodrigo Caio, ele não vai poder jogar contra o Vélez. Uma vez que ele foi expulso na última partida do Flamengo na Libertadores, ele vai ter que cumprir a suspensão agora na estreia contra o Vélez. Então, com isso, o Flamengo já poderia colocar a defesa, a zaga, e se houver alguma mudança, o Arão voltar para a volança, a gente vai trazer essa hipótese. Enfim, simular. Seria importante para o Clássico? Eu acho que poderia sim. É claro que a partida, o contexto tático, ele não vai ser uma repetição, não tem como você reproduzir, uma vez que o Vélez e o Vasco jogam de forma completamente diferentes. Mas o Flamengo, ele consegue, de uma certa forma, tentar reproduzir, tentar ter entrosamento, enfim. De qualquer forma, o time inicial do Flamengo seria Diego Alves, Isda, o Ilharão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta e Vitor Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o time que o Flamengo tem utilizado, é o time até o momento titular, e aqui a gente já traz uma alternativa que eu acho que poderia ser importante, inclusive para dar rodagem, para dar minutagem, para dar entrosamento. Uma vez que o Rodrigo Caio não poderá jogar contra o Vélez, utilizar esse jogo do Vasco, claro, para vencer, é um time competitivo, obviamente, mas também já é muito parecido com o que poderia jogar contra o Vélez, que é a companhia da defesa, o Ilharão e o Bruno Viana. Então é o Bruno Viana, porque possivelmente, a não ser que o Rogério Senqueira, colocar o Gustavo Henrique, que a gente pode até imaginar de qual forma, até que eu vou trazer aqui para vocês, mas a princípio seria o Ilharão e o Bruno Viana. O Ilharão seguindo na defesa, a gente ainda não tem essa certeza, confronto contra o Vélez, contra o Vasco eu acho que é conveniente, não tem nenhum problema o Ilharão jogar na defesa, mas em manteria, com o Felipe Luiz, o Gerson, o Diego e o pessoal lá da frente. Então, com o Bruno Viana e o Ilharão na defesa. A outra hipótese, é caso o Bruno Viana seja preterido, é o Rogério Senne apostar em o Ilharão com o Gustavo Henrique. A gente sabe que o Rogério Senne, inclusive ele mostrou isso no final da temporada de 2020, ele tem uma certa predileção ao Gustavo Henrique, então é possível também, não é de se admirar, ele jogar com o Ilharão e com o Gustavo Henrique. O que é importante, a gente tem sempre que frisar, independentemente de qual jogador, ele vai optar para enfrentar o Vasco, eu acho que o adequado, seria a mesma defesa que vai enfrentar o Vélez. É uma oportunidade que em 90 minutos, você tem um nível de competitividade, claro, diferente, mas você tentar entrosar esses jogadores. Ou, no mínimo, você dá 45 minutos para um jogador e utiliza outros 45 minutos, já pensando na equipe que vai enfrentar o Vélez. Outra hipótese, o Isla, Gustavo Henrique pela direita, Bruno Viana pela esquerda, com o Felipe Luiz, e o Ilharão retorna para ser o volante. Então, o Flamengo não está fazendo nenhuma improvisação, eu acho que é uma equipe também que poderia enfrentar a equipe do Vélez na estreia da Libertadores, e aí, como a gente está falando, adaptar para esse jogo contra o Vasco. Aí é um Flamengo trabalhando no 4-1-3-2, como ele já vinha trabalhando, né, ou até mesmo no 4-2-3-1, mas com o Arão retornando para a volância e com o Gustavo Henrique, então, substituindo o Rodrigo Caio, uma vez que a gente imagina que o Bruno Viana poderá ser o dono da posição pelo lado esquerdo. Isso eu acho muito improvável, mas, logicamente, é uma hipótese. Uma vez que o Everton Ribeiro está com rendimento abaixo, a galera até está falando, brincando, ah, merece um pouquinho de banco, enfim, o Flamengo mudar um pouco, não ter o Everton Ribeiro, seria o Flamengo trabalhando nesse 4-3-1-2, com o Arrascaeta atrás de Bruno Henrique e de Gabigol, os dois trabalhando por dentro, com o Diego e o Gerson, seria uma variação do 4-4-2, mas é um 4-3-1, mudar mais liberdade ao Arrascaeta, 4-3-1-2, e aqui o Gerson trabalhando pelo lado direito. Seria importante, talvez, preservar o Everton Ribeiro, para o Everton Ribeiro tentar melhorar, tentar um índice de motivação, enfim, não sei qual o critério, mas o Everton Ribeiro seria uma hipótese para jogar sem o Everton Ribeiro, uma tentativa de utilizar o Gerson por aquele setor. E a defesa, sem improvisação, com o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, aqueles que estão capacitados, que poderão jogar. E aí a gente vem com aquele discurso repetitivo, a hora de testar agora, o Campeonato Estadual é clássico, mas o Flamengo é infinitamente superior ao Vasco da Gama, o Flamengo tem o dever de vencer o Vasco da Gama, uma consequência, porque é um disparate enorme, a qualidade técnica, a qualidade tática dos 11 jogadores, mas o Flamengo poderia utilizar também para testar e tentar reproduzir, nem que seja o seu jogo, o seu modelo de jogo, para enfrentar o Vélez, que aí sim, esse jogo é fundamental, o Flamengo iniciar a Copa Libertadores com um bom resultado, sobretudo porque é uma estreia fora de casa na Argentina. E essa possibilidade de jogar um time, em aspas, titular, com o Rodrigo Caio e o Ilharão, eu acho não adequado, eu acho que é uma perda de tempo, inclusive, porque seria fundamental já preparar o jogo com o Vélez. Então, o Ilharão, o Bruno Viana, uma vez que o Ilharão vai continuar na defesa, se for para volante contra o Vélez, já bota o Ilharão como volante e traz então o Gustavo Henrique. Mas reproduzir os 11 iniciais para enfrentar o Vélez, eu acho que é fundamental, em aspas, usar o Vasco para isso. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mais uma vez, agradecer a companhia de vocês, lembrar que agora a gente tem um grupo de membros para vocês deixarem o like, se inscreverem e a gente vai se vendo. Vão se cuidando, um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau.